A água é essencial para a saúde do ser humano. Além disso, ela é muito importante para o meio ambiente. Mas você vai ver na reportagem a seguir que a água pode ter também outras utilidades. Na primeira reportagem, conheça a história de um garoto que perdeu o movimento das pernas aos 11 anos. Descobriu na água uma maneira de recuperar as forças. Uma cadeira de rodas, a ausência de movimentos ditos essenciais para alguns, a adaptação com determinadas dificuldades. Para muitas pessoas, esses seriam os principais obstáculos que fariam a vida perder a graça. Porém, há quem faça dessas diferenças um verdadeiro trampolim de recuperação. Esse é o caso desse estudante de apenas 15 anos. Um acidente durante uma brincadeira de criança fez com que Elilis perdesse os movimentos dos membros inferiores. Mas o jovem está longe de perder a vontade de viver bem. E é na atividade física que ele encontra forças que garantem uma recuperação mais rápida. Aconteceu um acidente comigo desde quando eu tinha 11 anos. Eu fui na rua mesmo, de casa, fui me intrometer a andar de bicicleta e desci um decidão e bati no muro de palito. E longe de uma clínica médica, essa possibilidade de recuperação é viabilizada dentro da própria universidade positiva. No curso de Educação Física, os graduandos aprendem na prática o convívio com portadores de necessidades especiais em uma aula que faz parte da grade curricular da faculdade. Na Educação Física Adaptada, eles têm adaptado a um, adaptado a dois e estágio em Educação Física Adaptada. No momento do estágio, eles atendem as pessoas com deficiência. No caso aqui, a gente está oferecendo uma atividade aquática. Tem pessoas com lesão medular, sequela de poliomielite, deficiência visual e síndrome de Down, que se enquadra na deficiência intelectual. Para a professora Fátima, que ministra as aulas de Educação Física Adaptada, os portadores de necessidades especiais apresentam a melhoria no quadro e são acompanhados diretamente pelos universitários. Aqui numa prática de atividade esportiva, o enfoque são as possibilidades, a superação. Então é outro ambiente, a socialização, o aspecto psicológico, o ganho, o motor, é muito importante para eles. Os benefícios dessa interação atingem todas as pessoas envolvidas nas aulas. O acadêmico Jonathan concorda. É um desafio grande, a gente tem que saber lidar com cada dificuldade. Cada um se porta dentro da piscina, dentro da atividade aquática, conforme a sua dificuldade. E aqui, na Universidade Positiva, o objetivo é que os alunos saiam preparados para o mercado de trabalho. Para isso, a disciplina de Educação Física Adaptada possibilita que os futuros professores saibam como lidar com as mais diferentes características dos alunos. Mais tarde, quando a gente sair do curso, sair da graduação, a gente poder trabalhar com essas pessoas de forma adequada, fazendo com que elas superem suas dificuldades, seus medos. Para a Élelis, a atividade física também quebra barreiras sociais. A interação entre os acadêmicos e os diferentes perfis de alunos é a chave para a troca de experiências positivas e de superação. Todo cadeirante sofre algum tipo de preconceito, só que os alunos ajudando os cadeirantes, indo nas aulas com eles, eu acho que dá uma diminuída nessa pressão. As piscinas também são um remédio para aquelas pessoas em que a idade já deixou marcas. A Universidade Positivo, em parceria com a Prefeitura de Curitiba, oferece aulas de hidroginástica para a terceira idade, uma maneira saudável e divertida de se manter em movimento. Compromisso social e responsabilidade. Com base nessas diretrizes é que a Universidade Positivo presta serviços para a comunidade em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. O projeto teve início em 2002 e tem o objetivo de oferecer qualidade de vida para pessoas de todas as idades. Hoje em dia, cuidar da saúde é um fator fundamental para pessoas de todas as idades. Foi pensando nisso que a coordenação do curso de Educação Física da Universidade Positivo vem realizando um projeto social junto com a Prefeitura de Curitiba. Os estudantes do curso prestam o estágio obrigatório exigido pela instituição, monitorando aulas de natação e hidroginástica para a comunidade. Idosos e deficientes dividem histórias parecidas, mas nem todos buscam os mesmos objetivos. É o caso das aposentadas Lenita e Joventina, que tinham artrose nos joelhos e procuraram a Universidade para fazer hidroginástica. Eu tinha problema no joelho e não podia andar. Olha, eu não podia mesmo andar, eu precisava andar segurando nas paredes, né? E falou que tinha que operar. Ai, mas eu fiquei triste de pensar isso aí. Aí comecei a fazer. Isso aqui melhorou. Eu procurei aqui para fazer os meus exercícios porque eu tinha uma artrose muito grande nos meus dois joelhos. Tanto é que eu fiz, o ano passado, a cirurgia de prótese total dos dois joelhos. Os deficientes físicos também participam de aulas de natação. Cíntia é cadeirante e pratica atividades há um ano. A estrutura oferecida e o acompanhamento personalizado prestado por uma orientadora fez com que ela obtivesse grandes avanços em sua locomoção. Iniciei as aulas aqui porque eu achei uma universidade com acessibilidade bastante ideal para a gente, que é cadeirante, e por esse objetivo que eu passei para cá para treinar e porque eu sou atleta. Assim como Cíntia, muitos portadores de deficiência enfrentam dificuldades para melhorar a saúde. Contando com a perseverança e as facilidades oferecidas por muitas instituições de ensino como a Universidade Positivo, esse processo é facilitado e as dificuldades minimizadas. Tudo isso auxilia para que pessoas até então desacreditadas como esta guerreira possam obter uma melhor qualidade de vida. No próximo bloco, fique por dentro das últimas notícias da Copa do Mundo. Tela 1 vai para um breve intervalo. Música 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 Música